O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, os dois do PSDB, anunciaram parcerias em diversos setores, entre elas a integração das escolas municipais e estaduais. As mudanças nas redes de ensino foram divulgadas pelos dois tucanos, mas nenhum deles deu detalhes sobre como será feita a unificação. O calendário único, começarmos as aulas e terminarmos juntos, o mesmo número de ciclos, material pedagógico, enfim, o aluno que sai de uma escola e vai para outra, ele não ter problema, né? Nós vamos ouvir o secretário da Educação, nós estamos integrando esse programa, o secretário Natalini e também o secretário Alexandre Schneider. Eles têm reuniões conjuntas a partir de amanhã, as aulas só recomeçam no dia 6, nós temos ainda um tempo, eles estão definindo isso. O anúncio foi feito após uma reunião conjunta entre os secretários municipais e estaduais de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. João Dória quer manter a proximidade com o governo do estado e realizar reuniões conjuntas a cada três meses. Segurança, emprego, assistência social, saúde, transporte e saneamento. Entre as medidas estão projetos já em andamento. É o caso da parceria público-privada para a construção de moradias populares na região da Luz, que começou na gestão de Fernando Haddad e a integração de sistemas de segurança para a troca de informações entre o estado e o município. Alckmin também afirmou que a Defensoria Pública de São Paulo vai prestar atendimento à população de rua, o que já faz parte da função do órgão. Na área de saúde, o estado vai ceder quatro carretas para consultas médicas.